Olá pessoal, eu sou Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre as nossas visitas técnicas. A nossa gestão instituiu como um programa novo o Starts RF. O Starts RF visa aproximar o Conselho Regional de Farmácia das instituições de ensino superior do nosso estado, trazendo aqui para dentro do Conselho Regional de Farmácia os nossos acadêmicos de farmácia. Nós entendemos que vocês são o futuro da nossa profissão. Então, é a partir da academia que a gente quer iniciar esse contato, apresentando a cada acadêmico os princípios da nossa profissão e qual é a missão e função do Conselho Regional de Farmácia. Então, nós recebemos vocês nessa casa de braços abertos. As nossas visitas técnicas, elas ocorrem geralmente após as palestras do Starts RF. Então, os nossos assessores técnicos, que também são farmacêuticos, guiam esses acadêmicos e fazem um tour com eles aqui dentro do Conselho de Farmácia, apresentando os serviços que são oferecidos e as oportunidades que vocês podem desfrutar desde a academia. Então, é importante essa aproximação para que vocês se sintam em casa, porque o Conselho Regional de Farmácia é a casa do farmacêutico. E nessas visitas técnicas, vocês têm a oportunidade de ter um bate-papo com a diretoria do CRF de todos. Sempre tem um diretor para receber você, acadêmico de farmácia, e te apresentar a funcionalidade do Conselho Regional de Farmácia. Nós lutamos muito pela valorização da nossa profissão e também pela defesa da sociedade. Então, aqui é a sua casa e é desde o início da sua vida acadêmica que você deve fazer parte daquilo que é seu. Então, sejam sempre muito bem-vindos ao Conselho Regional de Farmácia. Esperamos vocês para as visitas técnicas. Deixe aqui nos comentários sobre o que você quer receber de palestra durante as visitas técnicas. Nós estamos esperando pela oportunidade de receber vocês aqui no Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigada!